No Centro de Saúde da Vila Redenção, em Goiânia, encontramos a Jaqueline aguardando atendimento para os dois filhos. A consulta para o menino de 4 anos e a menina de 5 meses foi marcada pelo 0800 na terça-feira. Eu liguei uma única vez e aí eu consegui já atendimento. Então foi rápido para conseguir falar? Foi, foi rápido. Enquanto a Jaqueline aguardava na recepção, a Luciana acompanhava no consultório A filha dela sendo examinada pela doutora Marli, pediatra com 40 anos de experiência. Luciana também agendou a consulta para a filha pelo 0800. Ela ligou na segunda-feira no 0800 e a consulta foi marcada para esta quinta-feira. Sim, inclusive marquei para ela hoje, né? Então deu certo para hoje? Deu certo para hoje. Você sempre usa o 0800? Sim, sempre uso. Do outro lado da cidade, no Hospital Materno Infantil e no Cais de Campinas, os corredores e a recepção estão super lotados. São dezenas de crianças aguardando atendimento. Nessas unidades, o que não falta é reclamação. É muito comum aqui chegar dengue, pneumonia, infecções respiratórias. Eu trato tudo e nós retornamos. Então se a criança estiver em bom estado geral, porque a gente tem a percepção, a gente vai vigiando, faz todas as orientações e a mãe retorna de dois em dois dias. É infinitamente assim, mínimo número de pacientes que eu interno. Se a mamãe trouxer a criança aqui e fizer toda a rotina certinha, dificilmente vai pará-la na emergência. Muito difícil. O superintendente de gestão de redes de atenção à saúde da Prefeitura de Goiânia admite que boa parte do caos no Cais de Campinas e Materno Infantil se deve à falta de informação. É que sobram cerca de 4 mil vagas de consultas com pediatras nos 27 postos e centros de saúde de Goiânia. Nós temos que chamar a população para que a população use o 0800 e faça a solicitação da vaga. Nós temos várias situações em que a mãe consegue a vaga para o seu filho ser atendido no mesmo dia ou às vezes no dia seguinte. Vai depender da localização onde essa mãe mora. Nós já tivemos situações em que a vaga foi cedida no mesmo dia e foi recusada. Mas nós temos situações que a vaga pode ser dada no dia seguinte. Então nós temos a disponibilidade de vagas na atenção básica. Das 11 mil vagas que nós colocamos à disposição, somente em torno de 6 mil e 500 vagas que são preenchidas e o pediatra faz o atendimento. A conclusão que a gente chega é que boa parte dos problemas enfrentados na pediatria, tanto do Cais de Campinas quanto do Hospital Materno Infantil, se deve à falta de informação por parte da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. Para se ter uma ideia, de segunda-feira até esta quinta-feira, esta unidade aqui da Vila Redenção disponibiliza 108 vagas na pediatria. Dessas 108 vagas, a Aline, que é coordenadora aqui da unidade, estava me explicando que 80 foram preenchidas, ou seja, 80 vagas foram agendadas. Sobraram então 27 vagas que estão disponíveis só esta semana. Sim, 27 vagas disponíveis, né? Fora os pacientes que agendam e não comparecem à consulta. Então acaba ficando mais vagas ociosas. Isso significa, e um levantamento da Secretaria mostra, que em média, 40% das famílias que agendam consultas na pediatria não comparecem. Ou seja, de 11 mil vagas oferecidas no serviço de pediatria da Prefeitura de Goiânia, cerca de 8 mil vagas são agendadas. Dessas 8 mil vagas, apenas 6 mil e 500 crianças comparecem para as consultas. Ou seja, em torno de 40% das consultas agendadas não são realizadas. Sim, se os pacientes ligassem brevemente no 0800 ou até mesmo utilizassem o aplicativo, né? Conseguiriam marcar uma consulta e trazer as crianças para a consulta. A Mariquinha também agendou consulta para o sobrinho pelo 0800. A exemplo de boa parte dos goianienses, Mariquinha também não sabia que é possível agendar atendimento pelo NET Consulta, aplicativo que pode ser baixado no celular. Nunca usei. Eu vou até me informar, né, para me saber, porque eu achei que é bem mais prático, que não precisa nem sair de casa, né? Agendar pelo celular. É isso, agendar pelo celular. Fica mais fácil. Para usar o aplicativo, é preciso ligar no Teleconsulta, no número 0800 646 1560 e atualizar o endereço e o CEP. Assim que ele atualizar no sistema, ele sempre vai conseguir fazer essas consultas pelo aplicativo, que é muito mais rápido, né? Na verdade, a pessoa liga no 0800, atualiza os dados do endereço, CEP e depois pode agendar diretamente no aplicativo. Sim, ele abaixa o aplicativo pelo sistema mesmo celular, né? E ele, pelo sistema, ele pode entrar, coloca o cartão SUS dele atualizado e ele vai conseguir visualizar as vagas disponíveis de clínico geral, pediatria e ginecologia da rede. Isso vale para qualquer tipo de atendimento? Qualquer tipo de atendimento que é oferecido na rede pública, né, caso de ginecologia, pediatria ou clínico geral. Então basta estar atualizado no cadastro? Sim, basta estar atualizado. Às vezes o paciente fala que não consegue, mas ele não ligou no 0800 para atualizar. Sempre tem que estar atualizando esses dados. Mas nem sempre o aplicativo funciona. Na quarta-feira, diante de nossa equipe, várias pessoas tentaram, no Cais de Campinas, marcar consulta pelo aplicativo, mas não conseguiram. Diante das reclamações, Silvio Queiroz promete melhorar o serviço no aplicativo Net Consulta. Eu conversei com o gerente de informática e ele garantiu o aperfeiçoamento do aplicativo. Então nós temos sim que aperfeiçoar o aplicativo e aí contamos também em determinados momentos com essa sobrecarga. Mas a necessidade de aperfeiçoamento é justamente para evitar essa sobrecarga. Apesar dos outros canais de agendamento, o 0800 646 1560 é o mais eficiente. Ingrid usou o orelhão na recepção do centro de saúde para conseguir marcar consulta para a filha de dois anos. Marcou para qual unidade? Para essa mesmo. Aqui mesmo na Vila Redenção? Sim, três horas da tarde. Você já tinha utilizado o 0800? Já, só porque já tem um tempinho já que eu usei. Então aqui dentro mesmo você já conseguiu agendar? Sim, consegui aqui mesmo. Além do Cais de Campinas, o mais procurado para atendimento de crianças, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia dispõe de outros 52 pediatras em centros de saúde e PSFs em todas as regiões da capital. Apesar das constantes reclamações, encontramos na rede pública profissionais como a doutora Marli, pediatra que atende à moda antiga. Eu sempre me coloco no lugar da mãe, da família. A gente vê o seguinte, a gente tem que tratar a parte física, orientar, fazer a puericultura, mas tratar também a parte emocional, porque eu vou por aí também, entendeu? É o amor intenso que eu tenho à medicina, à pediatria, ao adolescente, entendeu? Parabéns para a senhora, viu? Obrigada. Parabéns.